Fala rapaziada aí que acompanha meu canal Tamo junto e misturado Mais uma puxadinha de leve aí rapaziada De tarde Com um novato aí ó Contratação nova Uma puxadinha aqui no mato aqui Próximo da minha casa aqui Então é isso aí rapaziada Quem não é inscrito aí ainda do canal aí do Henrique e do Papo Capim Convido vocês aí A fazer parte aí dessa família aí Que tá crescendo cada dia mais Só tem que agradecer a cada inscrito aí Um salve aí pra todos os meus inscritos aí Tamo junto e misturado rapaziada Então é isso aí Vamos que vamos Quem chegou agora aí ó Se inscreve no canal Deixa seu like aí Compartilha aí pra família aí Que o condãozinho aqui tá pegado É isso aí rapaziada Dando uma voltinha aqui com golinha Essa nova contratação Show de bola Dá um banhozinho de sol aqui no mato rapaziada E ele veio cantando rapaziada Tá se animando cada dia mais né Esse é o segundo dia rapaziada Que eu tô com essa ave Segundo? Não É Adquirir essa ave ontem é isso mesmo rapaziada O segundo dia que eu tô com ela E a gente fazendo as campeadazinha nela Pra deixar ela pronta né A gente vai deixar ela no cercado ali Aqui tá meio com lama rapaziada Quando eu falei pra vocês Eu não tava podendo entrar Mas é isso aí O ambiente aqui é legal É bacana Tem uns matinhos aqui da hora aqui Que Ajuda a fogueir aí Coleiro Papacapim É um ambiente Legal Legal Quatro e dez da tarde Solzão A gente vai Dar um banhozinho de sol aqui Um papacapim golinha Tá soltando as notinhas aqui rapaziada Aí ó Matuzinho da hora Peguei já um capinzinho aqui de roça Já coloquei pra ele Ele tá cantando pra caramba Mandando bem A gente vai deixar ele aqui rapaziada Um ganchinhozinho aqui É isso mesmo Vou deixar ele aqui Pra ele tomar um banhozinho de sol Mais ou menos Quatro e quinze Quatro e dez da tarde Tava ali em cima Eu vi a hora Fica aí negão Ovo Botei ele aqui rapaziada Pra tomar um banhozinho de sol É isso aí O solzão aqui tá bonito pra caramba Então pro carro Tô pegado E vamos puxar essa ave aí Pra deixar ela Ela em forma aí de manhã E se tiver tempo A gente vai puxar de tarde também Tranquilo Tamo junto Essa ave aí Muito boa pessoal A gente vai recuperar Essa ave aí Se Deus quiser Tá soltando as notinhas já Tá aqui ó Veio cantando na mão Daqui a pouquinho A gente vai passar aqui Mais ou menos Dez minutinhos São Quatro e meia pessoal Quatro e meia Vai passar aqui Mais dez minutinhos aqui Dando um banho de sol na ave Rapaziada Sabe rapaziada Tamo de volta aí Finalzinho de tarde A galera aproveitando o domingão E eu tô por cá Por cá Me dedicando ao máximo aí Pra Pra deixar esse pássaro afiado aí Pra tá fazendo essa campeada aí Com a galera aí Da equipe pressão A equipe que eu Que eu faço parte E entre outros também aí E entre outros também aí Rapaziada Ave aí fora de forma Muita gente pergunta Rapaz Teus papacapim Volta muito rápido Eu não consigo entender O que é que tu faz Rapaziada É bem simples É dedicação Rapaziada Dedicação Trato Né É Dar confiança ao pássaro E Sempre tá interagindo E é isso aí Rapaziada Ter fé Ter confiança Nos seus pássaros Já venho Tratando De todos os passarinhos Que passou aí Por essas gravações aí Que vocês viram Né O grego Chegou o novato Graças a Deus Recuperei os idantes E o idante tá finalizando A muda Ela tá cheia de canhão Tá soltando os cantos Lá na casa lá Da minha tica Onde eu deixei ele Então Não tem muito mistério não Rapaziada É paciência Dedicação Ter confiança Com seu pássaro Em qualquer circunstância Que ela esteja E é isso aí E com esse passarinho aqui Não vai ser diferente Né rapaziada É Pegar pesado nele aí Se eu tiver Com bastante tempo Né Geralmente eu tô À tarde Vou tá puxando Esse pássaro de tarde Pela manhã também E é isso aí A gente vai Vai colocar pra cima Com um bom esforço Né É Aquele velho ditado O bom esforço É bem recompensado E a ave Rapaziada Ela sendo de fibra Ela sendo uma ave boa Essas campeadas Esses arejos Né Os banhos de sol Essementeira O pepino Machiste Tudo que Todo o trato Que o bom criador Dá A sua ave Vai Ocasionar em que? Ocasionar Em cantos Né A ave vai te responder Feliz da vida Né Com cantos Então é isso aí Rapaz É isso aí Rapaziada Minha resposta É essa aí Pra vocês Né Todos os pássaros Que eu adquiro Eu cuido Né Com amor Com dedicação Né Dez de moleque Eu crio Papacapim Já criei Outras Outras espécies Também E Fui adquirindo Um pouco Do conhecimento Né Um pouco De experiência E todos os criadores Até hoje Cada um Tem suas dicas Tem suas mexidas Tem seus modos De criar E um vai trocando Ideias com os outros E aí Cada um vai pegando Um pouquinho Vai absorvendo E vai colocando Em prática É isso aí Rapaziada Tamo junto Tenho muito Pra aprender ainda Tô novo aí É No Youtube Né Mas Com o pé no chão Dedicação aí E A gente vai longe Se Deus quiser Mas só tenho a agradecer A todos os inscritos aí Que vêm me acompanhando Que vêm aí É Gostando muito Do trabalho Que eu tô fazendo Vai dar um salve aí Pra equipe Pressão Meus amigos aí Hulk Quipinho Renê É Davis do Papacapim Marcão aí Tem o carro Né Tem o prego Vai dar um abraço aí Pro meu amigo Luan aí Lá de Sucupira Alô meu amigo Tamo junto negão Um salve aí também Pra Pedro do Papacapim Esse cara é diferente Rapaziada O moleque é bom Gente boa demais E entre outros Rapaziada Que não vem na cabeça agora Peço desculpa Mas um abraço aí Pra todos meus amigos Tamo junto e misturado E é isso aí rapaziada Novato aí Contratação nova Golinha Muita gente que conhece Esse pássaro aí Principalmente aqui Na cidade onde eu moro Né A gente mora aqui Em Jaboatão dos Guararapes Cavaleiro aí Conhece bastante Esse passarinho E é isso aí Fora de forma Aceitei o desafio Adquirir esse pássaro Ele é meu agora Rapaziada E é isso aí Tô motivado Graças a Deus Tô com duas aves Anilhadas aí No meu nome Tanto ele Quanto o Zidane Só tô com esses dois pássaros Não tem mais fêmeas Rapaziada Esses dois pássaros São pássaros duros Que não é de mexida De fêmea É de briga No caso Eles gostam muito De escoveiro Gosta de ver solto Tanto esse Quanto o Zidane Rapaziada Então Vamos tratar deles agora O Zidane Daqui a pouquinho Tá enxugando muda Se Deus quiser E a gente vai dar As campeadas boas Legal aí E depois a gente Tá comprando uma feminha Pra deixar em casa Só de chamo mesmo Pra dar um incentivo A eles E depois Ver se eu compro Algum escoveiro Pra colocar lá Pra tá treinando Né Esses dois pássaros Mas no momento Esquecer fêmea Esquecer escoveiro E só campeada E só arejo Sem forçar Esse golinha Que o trabalho Vai ser longo Mas É A vitória A vitória Com certeza Vai chegar Tamo junto Galera Esse pássaro aí É novato Mas vai dar Muita alegria Se Deus quiser Tamo junto Valeu É nóis